Olá, meus irmãos queridos, como vão? Acabei de fazer contato por e-mail com o gabinete da ministra, Nancy Andrigui, sobre o conflito de competência. Antes, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva, dê um like no vídeo para que possa alcançar o maior número de pessoas. Número de pessoas é peso na nossa luta. Eu acabei de fazer contato sobre a questão da pauta e se eu posso agendar uma data para falar com a ministra. Foi-me respondido que eu devo esperar que marque a data da pauta para que aí eles consigam agendar para que eu possa despachar com a ministra. Eu perguntei se existe algum prazo, está lá desde o dia 22 de junho, agora de 2024. Claro, ainda não fez um mês, mas eles falaram que ela não costuma demorar. Bom, demorou bastante agora de janeiro para junho que a gente conseguiu por via de pressão pacífica e educada. Tal qual o processo, o conflito foi para a conclusão e agora depende de uma decisão. Um, colocar em julgamento, decidir se o dinheiro vai ou não para falência. Claro que cabendo recurso em caso de insatisfação. Então, o que a gente precisa, o que eu já pedi, é que seja colocado logo uma decisão. A decisão é o que nós, clientes da GAS, precisamos. Dia 25 agora, vai fazer três anos. Toda essa balbúrdia. Então, vamos continuar firmes, ligados. Vou continuar informando aqui no meu perfil. Bom, aqui no meu canal, Jefferson Brandão Advogados, e a lista de credores está lá nos destaques do meu perfil Jefferson Brandão, oficial perfil verificado. Então, quem ainda não sabe se está ou não na lista de credores, vai lá no meu perfil, segue o meu perfil, vai nos destaques que vai estar lá. Nunca se esqueçam, clientes da GAS, primeiro se inscreva no canal e depois você tem direito.